Nos monitores mais antigos, pessoal, a gente encontra essas conexões aqui, tá? A VGA, que é aquela azul ali, ó, tá vendo? Ela geralmente é da cor azul, porém a gente pode encontrar também na cor preta, enfim, essa conexão aqui mais antiga. Depois a gente tem essa antiga também aqui chamada DVI. Então monitores antigos trazem muito essa conexão. Às vezes trai as duas junto, né? Que nem esse caso aqui, DVI e VGA. Ou às vezes traz apenas uma delas, ou só a DVI, ou geralmente só VGA. Bom, aqui não tem o HDMI, que é o padrão mais novo, só tem essas duas. E qual que é a melhor? Será que a DVI é melhor que o VGA? Ou VGA é melhor que o DVI? A mais antiga, pessoal, que foi criado é o VGA, que transmite somente sinais analógicos. Então o mais antigo é o VGA. Depois, lá em meados de 1999, se criou o padrão DVI, que tem algumas variações, tá? E o DVI já consegue transmitir sinais digitais. Ele também consegue transmitir sinais analógicos, mas também consegue transmitir sinais digitais. Coisa que o VGA não consegue transmitir. O VGA é somente analógico. Então esse daqui já é um padrão mais novo que o VGA. Então, portanto, DVI acaba sendo melhor. Se devidamente usado, né? Os cabos certinhos, o cabo é diferente de cada um. Então, a resumo de conversa, o DVI é superior ao VGA por transmitir sinais digitais. Mas hoje, os dois já estão aí fora praticamente do mercado, sendo amplamente utilizado a conexão HDMI, que é bem mais nova aí que os dois, que consegue transmitir áudio, é digital também, beleza? Então, a nível de curiosidade aí pra vocês. Minha planilha de controle financeiro mensal na descrição do vídeo. O valor simbólico de R$10,00, paga no Pix e recebe na hora no seu e-mail. Cadastra as suas receitas mensais, as suas despesas mensais, e a planilha faz os cálculos tudo automaticamente de lucro, prejuízo, balanço, gráficos. Super completa, leve. O link tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. O link tá na descrição do vídeo e no link tá na descrição do vídeo.